Voltámos aos autores portugueses. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar do livro Margarida Espantada do Rodrigues de Carvalho. Eu não tenho um livro, vou deixar a capa por aqui porque li no coubo, mas deixem que vos diga que eu estou na dúvida se já tinha lido alguma coisa do Rodrigo. Eu acho que li o primeiro livro dele e a ideia com que fiquei é que não foi assim daquelas coisas que eu tenha mais gostado. De qualquer forma, não sei porquê, mas este novo livro do Rodrigues de Carvalho despertou uma atenção e eu fiquei com alguma curiosidade de ler o livro e ainda bem que o li, comprei-o logo no coubo e ainda bem que o fiz porque é um livro 5 estrelas. É daqueles livros que se fica a pensar no livro depois de ter lido o livro. O livro é surpreendente, o livro é aquele livro que nós achamos que estamos a par de tudo e que estamos mesmo com a certeza do que vai acontecer e que já percebemos a história e de repente dá uma reviravolta e vira tudo de pernas para o ar e nós percebemos que não tínhamos percebido rigorosamente nada. É um livro que fala de assuntos muito sérios e de uma forma muito séria. Eu gostei muito da escrita do Rodrigo, gostei mesmo muito e gostei muito da forma como ele constrói esta narrativa que não é mais do que uma história de família. Ele conta a história de uma família que tem quatro irmãos, a Margarida Rosa, a Joana Ofélia, o António Carlos e o Manuel Afonso e a história gira à volta destes quatro irmãos, da sua relação com os seus pais e das relações entre eles. Bem como as histórias de vida que cada um deles tem, apesar de terem vindo todos do mesmo lugar e terem todos os mesmos pais. No entanto, são quatro pessoas completamente diferentes com histórias de vida e com ambições de vida completamente diferentes. E essa é uma mais-valia do romance do Rodrigo Guedes de Carvalho. Ou seja, o romance acaba por ser um romance de vida. Nós vemos as personagens com as suas felicidades, com os seus medos, com as suas angústias, com os seus sonhos, com a sua forma de enfrentar as adversidades, com a sua forma de construir e de tornar os sonhos em realidade. Portanto, nós temos aqui quatro personagens perfeitamente humanas e perfeitamente credíveis. Isso faz com que depois as temáticas que o Rodrigo vai tocando aqui e ali se tornem ainda mais perceptíveis. Estou a falar, por exemplo, da violência doméstica. Estou a falar, por exemplo, da infertilidade. Estou a falar da paternidade. Não da maternidade, mas da paternidade. Estou a falar, por exemplo, das doenças mentais, das depressões, etc. O livro do Rodrigo é um livro muito sério, que trata estes assuntos todos de uma forma muito séria, mas sem paternalismos, sem frases feitas, sem tentar, se quiserem, e perdoem a expressão, dourar a pílula. Ele não quer que as coisas funcionem apenas porque é mais bonito ou é melhor. Não. Ele mostra-nos a realidade quando as coisas funcionam e mostra-nos a realidade quando as coisas não funcionam. Um aspecto que eu gostei muito deste livro foi o facto do Rodrigo ter construído uma densidade psicológica muito grande nestas quatro personagens. Portanto, apesar do livro se chamar Margarida Espantada, e nós depois percebemos porque eu não vos vou dizer para não vos tirar o prazer dessa descoberta, nós temos aqui na realidade quatro protagonistas, ou quatro personagens principais, que são estes quatro irmãos. E aquilo que acontece à maior parte dos leitores é nós criamos empatia com esta ou aquela personagem. E às vezes até criamos empatia com uma personagem e repulsa em relação à outra por causa das suas atitudes. Aquilo que me aconteceu neste livro e que foi surpreendente foi que eu criei empatia com todas as personagens. Independentemente daquilo que elas fizeram, de bem ou de mal, eu criei empatia com as personagens e percebo o que é que elas fizeram, quer seja de bem, quer seja de mal, e porquê que o fizeram. E o fator humano que há por trás dessa realização e desse facto de eles terem construído essa realidade. foi um livro muito, muito bom, foi mais uma vez uma descoberta de um autor português, eu continuo sem me lembrar se li, se não li alguma coisa dele, mas acho que mesmo que tenha lido, não o li com a atenção e com os olhos que devia ler, portanto a sensação que eu tive o livro todo foi que estava a descobrir o novo autor, um contador de histórias no bom sentido, com a G maiúsculo, e foi um livro que eu recomendo, ou é um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas. E pronto, aqui fica a minha opinião da Margarida Espantada, digam-me se já leram, digam o que acharem, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.